E começa este segundo dia de competição do Grande Prêmio de Portugal. A saída para Holcom e a entrada ao Ferona. Andam por 70 e 99. Os pilotos vão sair minuto a minuto. Os pilotos vão sair 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 minuto. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau